Como tu não há ninguém Baby, larga tudo em meio Traz atrás teu coração Acalmar esta obsessão Como tu não há ninguém Baby, larga tudo em meio Quero tocar a tua mão Com a minha mão Eu toco a tua pele Com o sorriso Com o teu amor I miss you 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 Come on Come on Te pego todo dia Te amo, te quero Te pego toda vida É isso É isso É isso É isso É isso Ainda não estou com você É fácil isso pra viver É difícil com você É tão bom, mas é tão bom Te pego toda essa distância que nos separou Leia de expressão, o mundo não se grisicou Feitas, olhidas, olhidas, filhas, derrubidas Marcadas pra tudo, tudo é que eu amo no chão Meu braço não, tudo isso se me for Volta pra mim, você e eu nada são